No meio do Planalto Central, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Um espaço que encanta pela variedade de animais, vegetação e águas cristalinas de cachoeiras. Agora o parque passa a ser quase quatro vezes maior, de 65 mil hectares para 240 mil. Não existe no planeta savanas tão ricas em termos de vida e de recursos naturais como o cerrado. Então, ampliar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, estabelecer outras unidades de conservação também federais, municipais, estaduais e privadas, é de grande importância para a manutenção da vida. Com a ampliação, o parque passa a proteger ecossistemas que não estavam protegidos, como as matas secas. E aumenta o espaço de circulação de mamíferos, como a onça pintada e o lobo guará. Na nova área, cachoeiras ainda pouco exploradas pelos turistas, como a Simão Correia. Com mais de 100 metros de altura, uma cachoeira que está localizada a cerca de 30 quilômetros de Alto Paraíso, sentido Sertão. E uma cachoeira que tem uma caminhada moderada, pesada. Uma cachoeira que hoje só é permitida a entrada com guia. Esse explorador já conheceu o local e disse que a caminhada vale muito a pena. Sempre que eu tiver oportunidade, eu voltarei aqui, trarei meus amigos, enfim, é um lugar muito bonito, que merece ser visitado mais de uma vez. O Parque Nacional é patrimônio natural mundial da Unesco e está aberto para quem quiser conhecer. Vem para cá conhecer a Chapada, esse paraíso pertinho da cidade grande aqui, com centenas de cachoeiras, com todos os gostos, para quem quiser poder conhecer esse paraíso, patrimônio mundial da humanidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto